Não vai dar tempo. Meu, vamos trocar aqui? O que é isso? Vocês estão ficando doidas? Para de olhar, sua mãe. Vai ter que ser aqui mesmo. Que falta de respeito! Para com isso! Falta de respeito, Miguel. Para de olhar! Você está se trocando num lugar pra se trocar aqui? Vocês estão ficando doidas? Para de olhar, você está ficando maluco? Não, não é. Para de se trocar aqui! Para de olhar pra você! Você está ficando doente! Por que fazer isso? A gente está atrasado. Vocês precisam falar com mais respeito! Não tem isso de colaborar! Eu, hein? Nossa, que sério! Sensacional! Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Você está ficando doido? Eu falei pra você, acorda mais cedo. Você sempre está atrasado. Vamos rir, vamos rir! Não vai dar tempo. A gente vai perder seus cinco. Não, vamos trocar aqui mesmo, imagina! Agora? Agora? O que mais, gente? Vai, eu vou deixar os quatro. Já se troca, porque senão ele vai estar foda com a gente. Nossa! Nossa! Moça, ajuda aqui? Não, mas a gente não conseguiu acessar. Ele já sabe que não ficou legal. Ah, não, amiga. Não, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Vai assim, tá linda. Meu Deus! Gente, por que esse elevador está parando? Não, ele está parando. O que está acontecendo com esse elevador? Que surpresa! Desce! Desce! E vai, moça. Vai, você assim. Ah, não, vai, já. Vamos assim mesmo. Vamos lá. Amiga, você vai me abraçar? Ai, amiga, desculpa! Não vai dar tempo. Meu, eu estou aqui. Eu acho que não. Eu deixei ela com essa roupa. Agora, agora, agora. Eles vão falar, né? Entendeu? A gente vai, a gente vai ficar. Meninas, por favor, a banda do essa. O que é, querida? Senta, eu tô com uma namorada que vem trocando a roupa. aniael, cansado, tanto americano. Não, senhora alimenta... Não, meu, mas não. Senta, não! Conversa que tem saúde. Não, meu, perda. Poxa, pare de paz. Sai daqui, irmã. Dona, tapa doente. Poxa, voltei! Vou tirar daqui, Bonita. Nossa, sempre é para herくar, hein? Paulo vai ver com ela. Sai da ela? Sou espéra mesmo. Tem o quê? Tenha noção? Calma, meu. Eu não sei. Calma. Não dá pra passar a boca. Calma.